Finalmente um website de apostas confiável, aposte nos seus jogos favoritos, acha que sabe tudo sobre esportes, prove, rivalry.com, patrocínio twitch.tv barra 15. Quais os principais champions que você acha bom na jungle? Mano, Lesin, Graves, Lilia, Olaf é bom pra counterar alguns bagulhos, tem muita coisa, Recarim, Kindred, tem muita coisa, Fiddle é forte pra caralho. Fiddle tá open, sem segredo, iremos lançar a braba. As trevas devem queimar a mim. Nada mais, nada menos que Carioca na jungle lá, galera, beleza? Duel em raiz aí, eu contra o Carioca, vambora, que vença o melhor aí, véi. Ah, véi. Que merda, era pra eu ter dado insta-R na hora que eu pisei na smoke dele, véi. Pelo menos ele vai perder esse arauto, véi. Ele vai perder essa porra, véi. Não vou sair daqui não, véi. Não vou sair daqui não, véi. Perdeu. Ai, sincerinho. Sabia que eles estavam lá, hein, véi. Morri pra torre, pro Ignite? Deixa eu mamar, deixa eu mamar. Nossa, eu curei no último sec, hein, véi. Pensei em botar, mas eu fiz sem Griffill, hein, véi. Era pra ter dado flash no TF, mano, só que, tipo, ele também tinha flash, então era muito perigoso ele flashar junto com o meu flash, eu ia morrer embaixo da torre, véi. É o imortal, mano? Que porra é esse o cara? Flash, 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 gordão. Tá bom, boa. Peguei colheita de caneco. Janzinho chegou. Mama, gordão. Dale. Janzada. É isso, família. Não givamo essa porra, véi. Bora, véi. É isso, véi. Não queria givar, véi. Caralho, cara, tanque, mano. Cara de pedra, véi. Mano, você viu tanto que esse cara ia morrer, véi? Credo, véi. Nossa, quem que roubou isso aqui? Credo, véi. Quem que roubou isso aqui? Ai, quem, né? Não! Eu apertei um botão esquisito. Minha tela voltou. Mas tá bom. Não tem uns ônibus, né, véi? Não consegui dar W, mas deixei bem miadinho os caras, véi. Janzinho, faz a boi, irmãozão. Faz a boi, meu lindo. Fica à vontade. Mano, se eu consigo dar as Ones, hein? Fui querendo adaptar o meu controle de grupo. Filha da mãe. Ó o que chegou aqui. Hã? Cortadinha ainda. Bauruzinho do chefe. Que hoje é live até meia-noite. Bagulho doido. Ilha. Fui querendo adaptar o meu celular. Certo. Fui. 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 Nossa, correu demais. Pegamos. Pera aí, rapidão, mãe. Pera aí, rapidinho. Pode botar lá? Não, mas deixa eu... É, bota lá. Pera aí que o bagulho doidou aqui. Bazuca do genzinho, hein? Hã? Oh, beleza, hein? Caraca, rapaziada. Mano. Olha, parece que eu levava essa torre aí, não era não? Mano, muito obrigado aí, Carol, pelo açaizinho. Calma que daqui a pouquinho eu dou uma olhada direitinho aqui, ver o que foi. Trolei, mano. Trolei, mano. Mas eu dei dano. Antes de morrer eu dei muito dano, velho. Salim? Deixa eu ver. Hã? Nossa, aí chegou esse lanchão aqui. Guarda aí que nós já comemos então. É bom que nós vamos comer isso aí e vai ficar bufado pra gameplay que hoje é até meia-noite, rapaziada. Tamo junto. Muito obrigado a toda rapaziada que tá colando aí, hein, mano. Dando follow, acompanhando. Estamos hoje na corrida contra o tempo, mano. Sério, que bagulho doido. Fodeu, mano. Vai ser 50-50 isso aqui, velho. Ai, ele roubou. Trolei. Falei que era 50-50. Mas não vai matar eles. Mano, dá onde que ele apareceu, carioca? Aqui em cima. GG. Mano, dá onde que ele apareceu, velho. Eu tava telando aqui, ó. Só que eu acho que ele deve ter dado uma volta aqui e flashado pro pitch, tá ligado? Isso aí não tem como. Acontece total. Será que nós matamos ele aí? E casada no carioca, zoninhas. Me protege, amigão. Ah, guardei o fur pro último segundo justamente pra isso, ó. Na hora que o Jeanzinho chegasse. Nice. Se pá, não é GG não, mas nós leva mid. Se os caras trollar, vai ser GG. Porque meu ult já tá voltando, mano. Mano, meu ult tá voltando a cada 25 segundos, tá? 25 segundos. Nossa, nice ult do... Nossa, o pinguim jogou muito, velho. Credo, mano. Que carinha bom, velho. Deixa eu ultar só pra participar aqui, tá? Com a galera. GG. Jogão, hein, família? Nice, galera. Nice, galera. Coisa linda demais. A Lossernin mandou até um trabalho lindo, mano. Foi trabalho lindo demais, hein? Você é louco, filho. Jogão, jogão, jogão. Vamos dar, mano. Mano, a vitória nós buscou aí. Esse pá vai dar muito PDL, porque tinha muito ProPlayer no outro time. Sei lá, devia ter uns três ProPlayer lá. Jogão, mano. Até meia-noite nós tá aí hoje, mano. Bagulho doido. 23? Quê? 23, mano? Caralho, 23. Tchau, tchau